Noite pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus para juntos estarmos meditando na palavra e aprendendo mais do Senhor nosso Deus Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, a nossa diretoria Pastor Samuel, Pastor Enoque, nosso Bispo, querido Bispo Oídio José do Carmo por esta oportunidade de nesta noite estar compartilhando com os irmãos algo da parte de Deus nesta noite Assentado como você está, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 28 para nós estarmos meditando aqui um texto sobre uma porção da palavra de Deus depois de uma ceia maravilhosa, quantos estiveram aqui na ceia domingo? Olha aí, a totalidade da igreja, né? Uma ceia abençoada, estamos aqui mais uma vez para estarmos nos enchendo da parte de Deus, daquilo que Ele tem para nós Gênesis capítulo 28, verso 18 Diz assim a palavra do Senhor Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz E Jacó fez um voto dizendo Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz tornar a casa de meu Pai e o Senhor será o meu Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo Amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Louvamos a Deus pela sua palavra que é fiel e verdadeira Texto sagrado falando sobre a coluna de Betel Um momento na vida de Jacó que nos reporta a história de uma família Por falar em família, hoje é comemorado o dia internacional da família E nós louvamos a Deus pela família Porque a família é projeto de Deus Família é um projeto do Senhor E nós louvamos a Deus pela família Pela família da nossa igreja, pela família aqui em Campinas Família é uma fábrica de gente Rui Barbosa afirmou que a família é a célula mater da sociedade A família é a primeira sociedade em que nós todos participamos Ela é a única que possui laços indissolúveis E nela nós vivemos a maior parte da nossa existência Onde desenvolvemos os nossos talentos naturais E os nossos dons espirituais Quantos podem louvar a Deus pela sua família, né? Agradecer a Deus pela família que Ele tem nos dado Neste dia e a igreja Mais do que nunca Ela tem levantado a bandeira Da família Nós vivemos Numa sociedade em dias em que tudo Conspira para destruir A família Mas a igreja Mas a igreja ela está Com a bandeira Erguida Levantando bem alto Esse brasão Dizendo que A família É do Senhor Jesus Ela pertence ao Senhor Né? E nós Estaremos levantando em alto Em bom som A nossa voz Defendendo todos os dias A nossa família Louvado seja o nome do Senhor Jesus Esse fato que nós lemos aqui nesta noite Foi um assunto Um algo que aconteceu Dentro de uma família Embora Todos já conheçam Esta lição Esta parte bíblica Jacó está fugindo E Embora ele tenha usado de astúcia Para com o seu Irmão Isaú Nós encontramos aqui O desfecho De uma situação familiar Isaú Tinha o direito Tinha o direito de receber A benção Por ser o filho mais velho E Só que o seu coração Estava Colocado Em coisas terrenas Seu coração estava envolvido Com as coisas terrenas E ele se deixou E ele se deixou Se levar Por um momento De Fraqueza Se deixou Se enganar E abriu mão Abriu mão Do seu direito De primogenitura São valores Que permeiam A vida Do homem São princípios Que nós podemos Alcançá-los Conquistá-los Na nossa vida Deus A eternidade A salvação O perdão Dos nossos pecados O encontro Com o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo São fatores Que determinam O nosso sucesso Que determinam A nossa vitória Que determinam O resultado Da nossa caminhada O ciclo Da vida O nosso ciclo Aqui na terra Então Deus A aliança E as bênçãos Do Senhor Não foram Considerados Por Isaú Mas ao ser Enganado Ele fica Amargo Ele fica Furioso Pela perda Do valor Da sua prosperidade Uma prosperidade Material Envolvida Também no aspecto Da bênção Que Viria com ela E o fato Que foram Essas as circunstâncias Que levaram-nos Ao capítulo 28 Foram essas circunstâncias Que estão registradas No primeiro livro Da Bíblia O livro sagrado O livro de Gênesis A partir do capítulo 25 E que fazem Jacó Sair da sua casa Como um fugitivo O fato Que chama A nossa atenção É que era Um propósito De Deus Abençoar Jacó E derramar Sobre ele As suas bênçãos Rebeca Rebeca está grávida E no seu ventre Ela percebe Que os dois As duas crianças Se pegam ali No seu ventre Mas há uma palavra Dita para Rebeca Há uma palavra Dita para aquele casal E que eles Deveriam esperar No tempo De Deus Para que Deus Cumprisse No seu devido Tempo O propósito Dele Na vida Daquela família Na vida Daquela família E Jacó E Jacó Também sabia Disso Isaac Sabia Disso Mas o tempo Vai passando E ele foi Esquecendo Desse fato E queria Que a bênção Em toda Sua plenitude Fosse Para o homem Do campo E essa decisão De Isaac Provoca Uma outra decisão Em Rebeca Levando Rebeca A tomar também Uma decisão Precipitada Meus irmãos Coisa Boa É quando Nós entendemos O propósito De Deus Para a nossa vida E Aguardamos Esse propósito Com paciência Na nossa vida Porque todas as vezes Que vamos tentar Agir pela força Do nosso braço Agir pelo Nosso intelecto Pela nossa vontade Nós atropelamos O propósito De Deus Estava estabelecido Que Deus Iria abençoar Mas em determinado Tempo Falta Paciência A paciência Vai ficando Curta E ela Então leva As pessoas A tomarem Decisões Precipitadas É o que se percebe Nesta situação Que o esforço Próprio E a autoconfiança Começou a substituir A paciente Espera Pelo tempo De Deus O próprio Deus Tinha falado O mais velho Servirá O mais moço Mas diante Da circunstância A mãe Rebeca Pergunta Como Como isso pode acontecer Dentro do seu intelecto Do seu raciocínio lógico Ela não poderia conceber Ela não conseguiu Encaixar essa promessa De Deus Na sua vida Como iria acontecer isso Existem Promessas de Deus Para mim E para você Que a gente tem apenas Que descansar E esperar Porque ela vai chegar No tempo certo Na nossa vida Na nossa família Na nossa casa No tempo certo Nossa Se a gente for pensar E entender O que vai acontecer A gente não vai compreender Não vai entender Do jeito que Deus vai trabalhar Porque Deus trabalha Diferente Da nossa Maneira A começar Do relógio O nosso relógio É diferente Do relógio De Deus O nosso tempo Tic-tac Do nosso relógio humano É diferente Do tic-tac Do relógio divino E ele opera Na hora Que ele quer No tempo dele Na nossa existência Que nós possamos Nesta noite Sair daqui Crendo Que Deus Tem promessa Para nós Mas que nós Devemos esperar Que no tempo certo Ele vai cumprir As promessas Na nossa vida Louvado seja O nome santo Do Senhor Jesus Rebeca pergunta Como Deus Vai operar Como Deus Vai fazer Como Deus Vai realizar Isso na minha vida Como Deus Vai realizar Isso na vida Na minha família E ali Ela orquestra Um plano Que de fato Funcionou Só que trouxe Resultados Rebeca foi exposta A uma verdade Com a qual Todos nós Precisamos Lidar Com essa verdade Nos dias de hoje O pecado Ele só traz Prejuízo O pecado Ele não Traz Lucro O pecado Ele só Traz Prejuízo A palavra Do Senhor Diz que Há caminhos Que parecem Caminhos Bons Aparentemente São bons Mas o final Desse caminho É um caminho De morte É um caminho De dor É um caminho De decepção É um caminho De lágrima É um caminho De tristeza É um caminho De amargura Mas no começo Da caminhada No princípio Aparentemente Aos olhos Humanos Parecia Que era um caminho Bom Mas a Bíblia diz Que o final Do caminho A história Será diferente Então Uma ação Imoral Uma ação Antiética Pode nos Oferecer Aparentemente Um benefício Desejável Mas logo Em seguida Será cobrada Uma fatura Não tem problema nenhum Não tem Ninguém está vendo Ninguém está olhando Só somos nós Nessa situação Vamos dar um jeitinho É uma ação Imoral Uma ação Antiética Que a princípio Tudo vale Não é? Aparentemente Ela traz lucros Mas ela Traz a fatura A fatura A fatura vem Por isso O conselho Que nós temos Que nós recebemos É que nós Não devemos Fazer as coisas Com base Naquilo Que vai funcionar Nós Não devemos Fazer as coisas Com base Naquilo Que vai funcionar Nós temos Que tomar As nossas Decisões As decisões Do cristão As decisões Do crente Elas tem Que ser Tomadas A luz Da palavra De Deus Isso aqui é um manual De fé e conduta A igreja tem um código De ética Toda empresa Tem um código De ética Toda firma Tem um código De ética Funcionário Entra Ele é contratado Ele tem que ler As normas Daquela empresa E a bíblia É um manual De ética E conduta Do cristão E se nós Consultarmos Esse manual De ética E conduta Nós não Iremos errar Amém Meus irmãos Nós iremos Acertar Foi por isso Que o salmista Disse Lâmpada Para os meus pés É a tua Palavra E luz Para o meu Caminho Porque Esse código De conduta E de ética Ele nos Revela O agora E nos Mostra O amanhã Por isso Que o crente Não anda No escuro Por isso Que o crente Não anda Tateando Na escuridão Ele anda Sabendo Para onde vai Porque a palavra De Deus É luz E vai iluminando O seu caminho Vai iluminando A sua estrada Vai iluminando A sua vida Ele sabe Ele tem certeza Ele tem convicção De que vai dar certo Porque ele está Obedecendo Não aquilo Que o jornal Falou Não aquilo Que o vizinho Disse Não aquilo Que alguém Lhe instruiu Ele está Obedecendo A palavra De Deus Salmista Disse Escondi A tua Palavra No meu Coração Para não Pecar Contra Ti Para ser Sensível A revelação Da sua Vontade Para que eu Tenha Um entendimento Claro Da sua Revelação Para a minha Vida Por isso O pecado Sempre traz Consequências A longo Prazo Jacó Foge Ele está Atormentado Pelo seu Passado E ele está Temendo O seu Futuro Também Quantas Pessoas Estão Vivendo Assim Nos dias Que nós Estamos Neles Pessoas Atormentadas Por um Passado E Pessoas Que Também Estão Temendo O futuro É É Ainda Elas Não Encontraram Com Jesus O Seu Senhor É Porque Ainda Não Aconteceu Com Elas Aquilo Que Acontece Daqui A Pouquinho Com Jacó Ali Na Frente Porque A partir Desse Encontro Que Jacó Teve A Sua Vida Mudou E É Exatamente Isso Que Aconteceu Conosco Também É Justamente Nesse Nível De Experiência Pessoal De Jacó Que A História Remete Todos Nós Para Betel A Noite Chega É Hora De Parar De Conseguir Um Pouco De Sono E Jacó Faz A Sua Cama Com Uma Pedra Ele Escolhe Uma Pedra Para Servir Como Travesseiro Se Cobre Com Rústico Cobertor E Ele Cai No Sono Mas Durante O Sono Jacó Tem Ali Uma Experiência Que Marca A Sua Vida Ele Deita Ele Reclina A Sua Cabeça Naquela Pedra E E Lá Está Um Homem Com Um Passado Um Presente E Um Futuro Incerto Um Passado Cheio De Engano De Astúcia Manchado De Culpa Marcado Por Uma Ambição Egoísta Pecaminosa Ele Enganou Se Ele Mentiu O Seu Presente Mostra-se Cheio De Medo Um Presente Totalmente Impactado Pelo Passado A Sua Consciência Está Atribulada Sentindo Dor Sentindo Saudade De Casa Sentindo Saudade Da Mãe Sentindo Saudade Daquele Ambiente Familiar Mas Agora Ele Não Tem Mais O A Conchego Da Casa Ele Não Tem Mais A Presença Da Mãe Do Pai Ele Está Fugitivo E Ele Está Ansioso Está Com Medo Porque Ele Está Vivendo Uma Situação Ele Está No Beco Sem Saída Não Sabe O Que Vai Acontecer Ele Olha Para Frente Está Indo Para Casa Do Tio Mas Como Que Seria Lá Como Seria Seu Futuro Não Havia Nada De Seguro Para Ele Ele Estava Indo Para A Casa De Labão Como É Que Ele Seria Recebido Lá Como Seriam As Coisas Por Lá Será Que Um Dia Ele Voltaria Para Sua Casa Será Que O Deus De Abraão E De Seu Pai Isaac Iria Escurraçá Para Sempre Será Que Ele Iria Viver E Morrer Com Essa Maldição Com Essa Dor No Seu Coração Por Ter Procurado A Benção Pelo Caminho Errado Isso Era Tudo Que Esse Homem Tinha Quando Ele Se Deitou Na Na Pedra Na Naquele Duro Travesseiro Um Passado De Fraude De Pecado Um Presente De Solidão E Temor E Um Futuro De Incerteza E Dúvida Jacó Tem Um Sonho E Ele Vê Uma Escada E A Única Função Da Escada É Habilitar A Pessoa A Subir E Descer Para Chegar Em Cima E Embaixo A Escada Que Já Viu Estava Solidamente Firmada Na Terra E O Topo E Até O Céu Jacó Está Sendo Informado De Que Há Um Elo Entre A Terra E Céu Entre Deus E O Homem E E Essa Era Uma Verdade Que Jacó Está Aprendendo Naquele Momento Jacó Vê Um Outro Domínio Ele Vê Um Outro Reino Ele Vê Criaturas Poderes Ele Ele Vê O Próprio Deus O Governador Excelente O Criador Deste Mundo O Senhor Da Vida Ele Tem Um Encontro Sobrenatural Miraculoso Algo Que Ele Nunca Tinha Acontecido Na Vida Dele E Ele Está Tendo Esse Encontro Deus Está Se Revelando Para Jacó Ali Naquele Local Antes De Betel Jacó Nunca Tinha Tido Uma Experiência Pessoal Com Deus Nunca Tinha Tido Esta É a Primeira Vez A Visão Da Escada Aponta Para A Existência De Uma Comunhão Real Mostra Para Ele A Realidade Espiritual De Uma Comunhão Real Íntima Interrupta Entre Os Céus E A Terra Entre Deus E Sua Glória O Homem E Sua Solidão Deus Vem Ao Alcance Da Solidão Humana Do Vazio Existencial Para Preencher Essa Solidão Esse Vazio Existencial E Mostrar Para Esse Homem Que Ele Não Está Só Que Há Uma Saída E Essa Saída É O Próprio Deus Engraçado Que Deus Interessante Que Deus Encontra Com Jacó Aqui Mas Deus Ele Pode Encontrar Com Homem Em Qualquer Lugar Deus Pode Encontrar Com Você Na Sua Casa Deus Pode Encontrar Com O Ser Humano Na Casa Ele Pode Encontrar Na Roça Na Fazenda No Caminhão No Carro No Shopping Na Cidade No Apartamento Na Beira Do Rio Araguaia Na Praia No Meio Do Mato Aqui No Brasil Aqui No Goiás Fora Do Brasil Na China Nos Estados Unidos Na África Não Adianta Fugir Da Presença De Deus Se Deus Tem Um Propósito Na Sua Vida Para Se Revelar Para Mudar A Sua História Ele Vai Se Aproximar Do Homem Ele Vai Se Aproximar Do Ser Humano Não Importa Ele Pode Estar Na Cachaça Ele Pode Estar Na Beira Do Mato Ele Pode Estar Na Praça Ele Pode Estar Murimbundo Andando Pelas Ruas Marca Uma Hora Um Momento Para Encontrar Com Esse Homem E Deus Encontra Com Esse Homem Se Revela A Ele Se Revela Ele Se Revela Ele Como Um Dia Se Revelou A Min E Revelou A Você Também Nesse Exato Momento Nós Estamos Ministrando Essa Palavra Deus Está Se Revelando A Pessoas Na Face Da Terra Deus Está Se Revelando A Pessoas Agora No Hospital Deus Está Se Revelando A Pessoas E Lugares Incontáveis Deus Está Se Revelando Tem Gente Sonhando Com Céu Agora Tem Gente Sonhando Com Deus Tem Gente Sonhando Com A Eternidade Vendo Jesus No Seu Sonho É Deus Se Revelando A Homem Não Tem Esse Negócio De Hora Marcada De Relógio De Fim Não Deus Ele Se Revelou A Jacó Naquele Momento Você Pode Levantar A Sua Mão E Glorificar O Senhor Jesus Porque Um Dia Ele Encontrou Com Você Você Estava Sozinho Você Estava Só Eu Estou Falando De Jacó Mas Um Dia Deus Encontrou Conosco E Mudou O Roteiro Da Nossa Viagem Ele Ele Mudou O Roteiro Na Nossa Viagem Esses Dias Eu Recebi Uma Foto De Rio Verde Uma Foto Eu Estava Com 20 Anos 76 Quilos Bem Diferentes Daquilo Que Eu Estou Agora E Essa Aí Eu Fui Olhando A Foto E É Como Se Fosse Um Álbum E Você Se Reporta Para Um Momento Daquele Algo Você Se Reporta Para Um Momento Daquela Fotografia E Eu Me Lembrei O Que Eu Estava Passando Eu Me Lembrei O Que Eu Estava Vivendo A Crise Em Família Um Pai Desviado Dominado Pelo Vício Uma Família E o Irmão Mais Velho Toda Responsabilidade Sobre Os Meus Ombros E Eu Dobrava Os Meus Joelhos Orava No Quarto Eu Não Tinha Nenhuma Dimensão Daquilo Que Deus Iria Fazer Comigo No Futuro E Eu Orava E pedia Deus Tenha Misericórdia De Mim Não Me Deixa Me Perder A Minha Família Precisa De Mim A Minha Mãe Precisa De Minha Minha Irmãs A Minha Família Precisa De Deus Não Me Deixe Me Perder Me Preserve Na Igreja Me Preserve Na Tua Presença Me Preserve Na Tua Casa E Era Uma Coisa Tremenda Porque As Irmãs Me Abraçavam Teve Um Momento Que Eu Fiquei Só Em Anápolis E Ali Deus Me Deu Mãe Deus Me Deu Pais Espirituais Deus Me Deu Mães Espirituais Me Comigo E Que Não Esqueceram Aqueles Momentos Que Foram Marcantes Para Minha Vida E Eu Me Lembrei Da Foto E Olhei Senhor O Senhor É lindo É Maravilhoso O Senhor É soberano Porque O Senhor Mudou A Minha História Quando Eu Não Tinha Nenhuma Expectativa O Senhor Mudou Segurou Na Minha Mão Me Sustentou E Eu Cheguei Até Aqui E Se Alguém Me Perguntar O Por Que Se Você Chegou Aqui Um dia Um Pastor Perguntou Puxa Você É Terceiro É Quarto Que Bom Você Veio De São Paulo Enfim Ele Não Sabe Aquilo Que Deus Fez Na Minha Vida Ele Não Tem Noção Daquilo Que Deus Trabalhou Daquilo Que Enfrentei Deve Um Momento Da Minha Vida Mas Deus Estava Me Ouvindo As Pessoas Passavam Não Davam Atenção Mas Tinha Deus Do Céu Que Estava Me Ouvindo Antes Betel Jacó Não Tinha Tido Um Contato Pessoal Mas Betel Mudou A Trajetória De Jacó Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus E Deus Promete Para Jacó Companhia Ele Estava Se sentindo Só Deus Disse Jacó Eu Estou Contigo Eis que Estou Contigo Ele Estava Se sentindo Inseguro E Deus Disse Para Ele Jacó Eu Te Guardarei Por Onde Quer Que Fores Ele Estava Se Sentindo Sem Orientação Apesar De Estar Indo Para A casa Do Tio Mas Deus Disse Você Vai Mas Você Vai Voltar Te Farei Voltar A Esta Terra Ele Não Tinha Nenhuma Garantia Pessoal Mas Deus Diz Porque Não Te Desampararei Até Cumprir Aquilo Que Te Hei Referido Louvado Seja O Nome Do Senhor Jesus A Verdade Que Nós Encontramos Aqui Que Me Emerge Nesse Breve Relato No Capítulo 28 Essa Experiência De Jacó É Seguinte Meus Irmãos Inesperadamente Deus Aparece Na Vida Deste Rapaz Ele Estava Fugindo Por Sua Vida E Deus Intervém E Põe A Descoberto O Seu Propósito Através Da Aliança Que Se Dizia Respeito Dele E ao Fazer Isso Deus Passa Para Jacó Os Elementos Essenciais Que Constituem O Coração E A Vida Da Experiência Da Salvação Aqueles Que Vêm E Aceitam A Provisão Da Graça De Deus São Aqueles Cujas Vidas São Constrangidas A Adorá-lo A Servi-lo De Todo Coração Não Apenas Nos Cultos Nas Reuniões Da Igreja Mas Em Todos Os Momentos Da Vida Vai Ficar Tatuado No Coração Esse Encontro Esse Diferencial Esse Dia Que Marcou A Sua História Jacó Jamais Esqueceu E Jacó Transformou Seu Travesseiro Em Um Altar Aquela Pedra Foi Transformada Em Um Altar Ela Foi Travesseiro Mas Ela Se Transformou Em Uma Coluna Se Transformou Em Um Altar Em Uma Coluna De Duradora Lembrança Eu Quero Dizer Para Você Nunca Esqueça Daquilo Que Deus Fez Na Sua Vida Nunca Esqueça Do Milagre Que Deus Realizou Nunca Esqueça Do Da Graça Que Deus Um Dia Alcançou Muitas Pessoas Estão Esquecendo Estão Abandonando Essa Coluna Deixando Betel A Casa De Deus E Voltando Para O Egito Voltando Para O Mundo Mas Nós Estamos Aqui Na Presença Do Senhor E Há um Pleito De Gratidão E Adoração No Nosso Coração Porque Nós Sabemos Como Era Nossa Vida E Como Ela É Agora Nós Temos Certeza Temos Direção Temos Companhia Do Mestre Ele Está Conosco Ele Está Conosco Por Isso Nós Temos Um Louvor Um Hino De Louvor Ao Senhor Nosso Deus Quantos Tem Esse Louvor Na Sua Boca E Pode Adorar Ao Senhor Nesta Noite Depois De Jacó Depois De Betel Jacó Levantou Diferente Levantou -se Pela Manhã De Madrugada Tomou Que Tinha Posto Por Sua Cabeceira E A Pôs Por Coluna E Derramou A Cente Sobre Ela Isso Quer dizer Compromisso Significa Consagração As Características De Uma Pessoa Alcançada Pela Graça De Deus Fique De Pé Jacó Quando Quando Se Despede De Betel Ele Ainda Não É Perfeito Nem Nós Também Somos O Importante É Termos A Presença De Deus Conosco E Isso É De Significado De Importância Para Nós Mantemos A Presença De Deus Betel Casa De Deus A Casa Deus Edificada Com Pedras E Você É Uma Pedra Várias Aplicações Nós Podemos Ter Com Esta Pedra Que Virou Um Travesseiro Que Se Transforma Em Coluna Em Um Memorial Essa Pedra Ela Nos Mostra Uma Lição Importante Eu Quero Terminar Aqui Nesta Noite Se Você Não Serve Para Servir Dificilmente Será Coluna A Pedra Ela Foi Travesseiro Isso Significa Que Ela Serviu Serviu Para O Descanso Serviu Para Que Ele Tivesse Esse Esse Momento Fantástico Na Vida Dele E a Nossa Vida Ela Só Tem Significado Quando Nós Servimos Amém Repita Nossa Vida Só Tem Significado Quando Nós Servimos Elis Eliseu Serviu Elias Amém 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 Josué Serviu Moisés Samuel Serviu A Eli Amém Amém E um dia Nós Encontraremos Com o Senhor Nos Encontraremos Com o Senhor Ele Vai Chegar No Benedito E Não Vai Chamar Benedito De Tecladista Bom E Fiel Ele Vai Dizer Servo Bom E Fiel Estou Vendo Aqui O Advogado Pastor Rafael Ele Não Vai Chegar No Rafael E Dizer Bem Vindo Advogado Ele Vai Dizer Bem Vindo Servo Bom E Fiel Professor Bem Vindo Professor Não Ele Vai Dizer Bem Vindo Servo Bom E Fiel Você Que É Costureira Aqui Costura Bem Borda Bem Cozinha Bem Ele Não Vai Dizer Bem Vinda Cozinheira Bordadeira Não Ele Vai Dizer Bem Vinda Minha Serva Fiel Minha Serva Fiel Porque Você Serviu A Deus Você Foi Fiel E Serviu Ao Senhor Com Intereza De Coração Com Toda Sua Alma Ah Meus Irmãos Até Que Cristo Volte Até Que A Trombeta Toque A Nossa Missão É Servir Então Vamos Servir Com Alegria Vamos Fazer A Obra Do Senhor Com Alegria Com Prazer Porque Um dia Deus Marcou A Nossa Vida Como Marcou A Vida De Jacó Por Isso Nós Justificado Tem Uma História Aleluia Coloque a mão no ombro do seu irmão e ore Adore ao Senhor Jesus Agradeça a vida Agradeça a Deus pela vida do seu irmão Diga Senhor muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã Ela é minha família Obrigado por esta igreja que me acorde, obrigado meu pai por este tempo na minha vida Obrigado porque o Senhor é o Deus de Abraham, de Isaac e de Jacó O Senhor é o Deus de promessa, é o Senhor que está conosco no caminho, na caminhada É o Deus que promete segurança, é um Deus que promete direção, é um Deus que promete a presença dele conosco Crente Tem a presença do Espírito Santo Nos momentos mais difíceis, nas horas mais amargas O Senhor libera anjos Até Jesus no jardim O anjo veio para o consolar E o Senhor também vai estar com você nessa caminhada Para te ajudar, para te consolar Para te fortalecer Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Meus irmãos, muito obrigado Que Deus abençoe você Guarde essa palavra no seu coração Em nome do Senhor Jesus Obrigado pastor Samuel Obrigado Aplausos 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 Obrigado.